Beleza, então essa outra pergunta que eu recebi de um rapaz que fez um projeto comigo Se você ainda não viu meu vídeo sobre projetos de som, eu vou deixar o card aqui ou aqui Acho que é aqui que aparece ou aqui Pra você clicar lá, você dá uma olhada sobre esses projetos de som que a gente faz aí Com as medidas tudo certo, analitragem, tá bom? Então é o seguinte, ele queria saber sobre inversão de polos de alto-falante Se poderia queimar ele, no caso de usar em caixa Euclides ou em caixa DG Nessas caixas que o alto-falante é invertido Então ele estava com essa curiosidade em relação aos polos do alto-falante Primeiro a gente tem que entender pra que servem os polos do alto-falante Veja bem, eu tenho aqui em todos os alto-falantes Mesmo que seja uma urbina dupla ou simples Eu sempre vou ter um lado positivo e um lado negativo, tá bom? Vamos supor que esse aqui é o positivo e esse aqui é o negativo Quando a corrente vem por esse lado aqui positivo Então o cone do alto-falante vai se movimentar para frente, tá? Vamos supor que ele esteja com a boca pra cima aqui Então ele vai fazer assim, ó, pum, pra frente Se por acaso o V é ao contrário a tensão Ele vai se movimentar pra baixo, assim Então, o polo positivo é só uma convenção Pra indicar que quando a corrente V é positiva ele vai subir Quando V é negativo ele vai descer Durante uma música, isso troca milhões de vezes Positivo, negativo, positivo, negativo Ele fica subindo e descendo Subindo e descendo Positivo, negativo, positivo, negativo Ele sobe e desce, sobe e desce Positivo e negativo De 100 Hz Significa o quê? Que em um segundo ele oscila 100 vezes Para cima e para baixo Ou seja, esse negócio aqui troca 100 vezes de polo Então ele sobe e desce 100 vezes Então isso é 100 Hz Em um segundo, tá bom? Então vamos pensar agora na caixa Euclid O que acontece na caixa Euclid? Tem a caixa e o alto-falante fica do lado de fora da caixa Assim, pan Do lado de fora Então a parte externa do alto-falante agora é a costa dele Pra música tocar originalmente como ela foi gravada O movimento pra frente significa que o ar tá saindo da caixa Se eu boto o alto-falante ao contrário e não mudo os polos Ele vai jogar o ar pra dentro da caixa Vai dar uma diferença de som, tá? Dá uma diferença É perceptível se você pode fazer o teste E a curiosidade dele era se iria queimar o alto-falante Não queima o alto-falante Porém dá uma diferença de som Se você trocar aí só pra testar Você pode ir no processador e trocar a fase também lá Mas o correto é que quando você usar o alto-falante ao contrário Tanto na DG quanto nas caixas TS, TS2, T18 Qualquer caixa aí que você for utilizar Euclid com a parte do imã pra fora Então você inverte os polos também, tá bom? Porque assim, quando a corrente vier Ele vai com o movimento pra trás Mas aí a parte de trás dele tá pra fora da caixa Então vai tocar tranquilo Deixa o caminhão passar Eu percebo que principalmente os 3K de 18 polegadas Eles afundam, assim, ficam pra baixo Usando ele aí em caixas Euclides, esse tipo de caixa, tá bom? Então é isso aí, vamos pra próxima pergunta Então é isso aí, vamos lá